O fólio vai dar ainda um novo empowerment àquilo que nós tivemos na edição anterior. De resto não era de esperar outra coisa, porque nós estamos aqui com uma chancela e com uma classificação da Unesco e portanto temos essa responsabilidade do nosso lado para o fazer. A crescida ao facto da programação ser uma programação forte, um tema muito forte e com efemérides muito fortes, a Utopia, Shakespeare, o Ano do Entendimento Global, são matérias que eu acho que interessam a toda a sociedade portuguesa internacional e estou muito convencido que aquilo que tem sido a ação dos jornalistas internacionais sob o interesse de Óbidos Vila Literária e com alguns sinais que são dados na rede de hotelaria já para saberem quando é que é a próxima edição do fólio, nós vamos reposicionar ainda a um nível superior a esta edição de 2016 do fólio. Em função de tudo isto e de muitos portugueses a edição anterior não terem tido oportunidade de ir, mas a forma como foi falado o fólio, pelos melhores motivos, seguramente que estão desafiados a foliar e a literar em Óbidos. Pode-se esperar hoje mais um prémio da melhor programação autárquica pela Sociedade Portuguesa de Autores, mas eu diria que aquilo que se pode esperar da maior chancela que alguma vez Óbidos teve, estando numa rede de cidades em que nós somos tão pequeninos ao lado de cidades de grande dimensão com mais de 100 mil habitantes e algumas delas com milhões de habitantes, só se pode esperar um caminho de progressão, de utopia fazendo o caminho. Obrigada.